S.P.A.S. chegou O S.P.A.S. já chegou e vamos todos vendiar Pereiro outra vez vai se destacar Caro professor com descritores vai nos preparar Família escola unidas a nos apoiar Já estudei, mas todo dia me preparo um pouco mais É meu dever ter mais conhecimento para somar S.P.A.S. chegou, S.P.A.S. chegou Hora de Pereira esverdear S.P.A.S. chegou, S.P.A.S. chegou O verde escuro vamos alcançar S.P.A.S. chegou, S.P.A.S. chegou Hora de Pereira esverdear S.P.A.S. chegou, S.P.A.S. chegou O verde escuro vamos alcançar Que toda aprendizagem sirva para nos enriquecer Alcançando sucesso e vitória vamos todos crescer Já estudei, mas todo dia me preparo um pouco mais É meu dever ter mais conhecimento para somar, hein? SPA-S chegou, SPA-S chegou, hora de Pereira esvergiarem SPA-S chegou, SPA-S chegou, o verde escuro vamos alcançar O SPA-S já chegou e vamos todos esvergiar Pereira outra vez vai se destacar Caro professor com descritores vai nos preparar Família escola unida a nos apoiar Já estudei, mas todo dia me preparo um pouco mais É meu dever ter mais conhecimento para somar, hein? SPA-S chegou, SPA-S chegou, hora de Pereira esvergiarem SPA-S chegou, SPA-S chegou, o verde escuro vamos alcançar SPA-S chegou, SPA-S chegou, hora de Pereira esvergiarem SPA-S chegou, SPA-S chegou, o verde escuro vamos alcançar SPA-S chegou, SPA-S chegou, SPA-S chegou, a hora de Pereira esvergiarem SPA-S chegou, SPA-S chegou, SPA-S chegou, o verde escuro vamos alcançar SPA-S chegou, SPA-S chegou, o verde escuro vamos alcançar SPA-S chegou, o verde escuro vamos alcançar Chegou a hora de mostrar quem sou Me preparei, me entreguei De copiar uma ispa S eu tô Noite e dia em casa e na escola Estudando, na prova pode cair Qualquer um descrito E parabéns pra você que soube entender Que o ispa S é pra valer Motivado, eu vou ficar no adequado E parabéns pra você que soube entender Que o ispa S é pra valer Preparado, eu vou ficar no adequado Abre o jogo, estudou Chegou a hora de mostrar quem sou Me preparei, me entreguei De copiar uma ispa S eu tô Noite e dia em casa e na escola Estudando, na prova pode cair Qualquer um descrito E parabéns pra você que soube entender Que o ispa S é pra valer Motivado, eu vou ficar no adequado E parabéns pra você que soube entender Que o ispa S é pra valer Preparado, eu vou ficar no adequado E parabéns pra você que soube entender Que o ispa S é pra valer Motivado, eu vou ficar no adequado E parabéns pra você que soube entender Que o ispa S é pra valer Preparado, eu vou ficar no adequado E parabéns pra você que soube Tô na escola só de boa Preparado e calmo Tô estudando tudo com uma matriz a mãe O tempo tá chegando, tem aluno estudando Tem escola preparada na educação Então pega a dica logo nessa rima E foco no estudo com dedicação Resenha no caderno é sempre suave Pra tirar nota 10 na avaliação Porque o ispa S é pra valer O ispa S é pra valer O ispa S é pra valer Tem aluno estudando Fidoretama verdeando Nota 10, hein? 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 Fidoretama nota 10 a gente faz tão bem Tô na escola só de boa, preparado e calmo Tô estudando tudo com uma matriz a mão O tempo tá chegando, tem aluno estudando A escola tá preparada na educação Então pega a dica logo nessa rima Foco nos estudos com dedicação Resenha no caderno, essa é a verdade Pra tirar a nota 10 e avaliação O que o Saeb tá dizendo O espaço é se perguntando E tem aluno estudando Vitória tá me esverdeado E nota 10, vem Vitória é tema, nota 10, a gente faz tão bem Somos todos nota 10 Vitória tá me esverdeado 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 Vitória tá me esverdeado